Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, hoje é sexta-feira e hoje foi dia de fazer compra, né? Eu sempre faço no sábado, só que daí hoje eu resolvi na sexta porque amanhã eu quero dormir mais um pouquinho e sempre eu vou muito cedo. Então hoje já aproveitei, já acordei, já fui e já estou em casa, não gravei nada pra vocês lá, porque foi dia corrido, eu não só fui resolver isso, fui resolver outras coisas, entrei em outra cidade também, então assim, não peguei nem o celular, sabe? Mas graças a Deus já estou em casa, vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei, o que é que eu trouxe e gravar organizando, porque no último vídeo vocês gostaram muito, né? Então eu vou gravar aí organizando tudo certinho e gravar um pouquinho da nossa sexta-feira, espero que vocês gostem e se bora pra mais um vídeo. Eu acabei de chegar e coloquei todas as bolsas aqui, ó, aí só tá eu e a Alice em casa, porque Ingrid tá na escola, né? Então ela já tá ali, ó, mexendo nas coisas, pegando, aí eu vou colocar tudo aqui em cima da mesa pra vocês verem o que foi que a gente comprou hoje. A Alice falou que quer mostrar pra vocês os lápis dela, então mostra, Alice. Mostra, mulher. Tá. Um caderno. Sim, mamãe comprou pra você escrever. O que mais? Hã? Mamãe comprou um caderno e... Um lápis. Lápis, pra que os lápis? Para desenhar. Para desenhar. Ontem ela tava pedindo. É lápis e caderno. Aí, hoje eu fui e trouxe o caderninho pra ela arriscar mesmo. Já começou aqui. Tu já desenhou? Deixa eu ver. Mostra aqui pro pessoal. Ó, já começou aqui os desenhos dela. Ela tava aqui. Só que eu não sei nem onde que tá os lápis mais, ó. Ó, tudo espalhado aqui no tapete. O ursinho. Oi. O ursinho. Aqui o ursinho vai ficar. O ursinho vai ficar aqui. O ursinho vai ficar bem aqui. E o ursinho vai ficar aqui. Ah, tu vai desenhar pros ursinhos, hein? Sim. Pronto. Tá aqui. Vê se tuas coisas. Desenha. Faz um desenho bem bonito, tá bom? Tu vai desenhar? Eu fiz. Então desenha aí. Vai. Pinta. Ela não sabe com o qual. Tem tantos que ela não sabe qual que faz. Isso. E onde é isso? O preto, o preto. Pega o preto. O preto. E ela conhece todas as cores. Ó, Alice. Vamos ver se tu sabe as cores. Que cor é essa? Branco. Branco. E essa aqui? Essa aqui? Tá caindo no chão. E essa aqui? Ó, Alice. Alice. Essa aqui. Que cor é essa? Verde. Verde? Pega o vermelho pra mim. Ah, e o amarelo. Pega o amarelo pra mim. O amarelo. O rosa. Pega o rosa. Entrega pra mamãe o rosa. Não, tudo não. Eu só quero o rosa. Ah, que legal. Você conhece? Eu posso. Tá bom. Mamãe vai cuidar ali. Vê se dá tchau. Dá tchau. 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 Pessoal, coloquei as coisas aqui tudo em cima da mesa e como vocês viram, esse mês, não, essa quinzena, nós compramos menos coisa, porque sobrou coisa da quinzena anterior. Aí eu já vou começar a mostrar pra vocês. Vou começar logo pelas bolachas. Aqui peguei duas dessa, uma dessa e duas dessa doce. E aqui, ó, peguei esse bolinho e duas dessa aqui, que vocês já sabem que a gente gosta, né? Então, ao todo, foram aí sete bolachas e o bolinho. Aí pra cá, vindo pra cá, eu comprei, é, peguei, dessa vez eu peguei quatro arroz só, peguei quatro, aí peguei dois desse, tava em promoção e eu já testei e é bom. Aí peguei dois desse e dois desse aqui, que é arroz, parboizado. Peguei dois cafés, tem um, então eu só, eu sempre tô comprando assim pra sobrar, então a gente só gasta dois, aí eu fui e comprei mais, é, tem um, eu comprei dois. Um feijão, porque também tem um, uma garrafa de óleo, porque também tem um e tem um restante de outro. Um molho de tomate, não sei aí por que que eu só peguei um, porque era pra mim ter pego dois, eu só peguei um. Achei que tinha pego dois. Um, uma mistura lá, que tá, ó, de leite condensado, né? E um creme de leite. Aí, aqui, ó, peguei quatro açúcar, porque ali tem três. Duas farinhas de trigo, uma com fermento e outra sem. Aqui, peguei alguns biscoitos, ó, desses, desse aqui, desses, que são biscoitos seteados, sabe? Elas comerem de brincadeira assim. Aí, aqui, ó, peguei três macarrão, ó, três macarrão, tempero, porque colorau eu tenho, aí aqui a gente chama de cuminho, né? É, aqui peguei suco, acho que foi uns seis, seis a sete suco aqui, ó, na minha mão tem. Um queijo ralado. Um filtro pra café, porque eu, sem o meu filtro, não sou nada. Vocês já sabem que eu sempre tomo café coado. Aí, aqui, uma massa de pastel. Leite, o leite eu comprei, na quizena passada, pra testar, né? E a leite se deu muito bem, e eu gostei dele pra receita, ficou ótimo, assim, melhor do que o em pó. Então, eu comprei, na outra, eu acho que eu peguei seis, é, dessa aqui. Aí, agora, eu peguei oito, tá? Oito. Aí, aqui, tem uma bandeja de, meia, bandeja de ovos. É, dois, iogurte, né, ó, dois tabletecinhos desse. Aí, aqui, tem duas margarinas. É, esse pão aqui, eu comprei na feira. Ó, aí, comprei esse pão, também, na feira. Acho que massa pra pastel, eu já falei pra vocês, né? E, é, os produtos de limpeza, que são, comprei o cheirinho pra casa, que eu amo. Duas, água sanitária. Papel higiênico, eu só peguei esse, porque ali ainda tem do outro, que eu comprei um grande, né? Na outra quizena, aí, peguei só um desse. Um, um sabão em pó, porque o outro que eu comprei, não presta pra nada. Não presta, gente. Ele não em sabor, é péssimo. Aí, o urca. Aí, eu compro ala, porque esse ala, eu já sei que é bom. Aí, uma, é, bucha, pra bom de limpeza, né? Aí, um pacotinho de absorvente, uma barra de sabão, um colgate, creme de tal pras meninas. Ó, pra Ingrid, não, que o Ingrid, ela já gosta de usar essa. É mais pra Alice mesmo, a Alice que gosta dessa. Aí, eu comprei. Comprei uma escova pra Alice também, que a dela já tava bem feia. Aí, eu comprei, gente, toda quinzena, praticamente, eu comprei uma escova pra Alice. Por quê? Alice é a massa, ui. Isso aqui da escova, tudo, ó. Então, sempre eu tô comprando. Aí, dois... É... Detergente pra prato. Comprei o amaciante, principalmente pras roupas de Alice. Mas, assim, a gente usa... Geralmente, eu compro um do mais barato e um do mais caro. Aí, o que que eu faço? Eu misturo os dois e dá um cheiro super bom. Aí, esse aqui tava na promoção. Aí, eu fui e peguei um desse aqui hoje. Aí, vindo pra cá, comprei uma bandejinha assim, ó. De mussarela. Aqui tem... É... Porco. Deixa eu ver o que carne é. Pernil. Um quilo de pernil suíno. Carne moída. Aqui. Mortadela. Que não pode faltar, que o Doreen ama, né? E é isso. Acho que foi isso. As compras. Ah, as verduras, né? Aí, de verduras... Aí, eu comprei, ó. Tomate. Dois de tomate. Dois de cebola. Um coentro. Porque eu falei pra vocês que a gente tem coentro. Plantado aqui. Porém, ele não tá bom ainda de consumir. Ele tá pequeno. Então, eu comprei. Porque quando esse aqui acabar, eu já voltei na horta, né? Mas, por enquanto, eu comprei. Aí, e comprei, gente... Abóbora. Como vocês chamam, né? Que a gente chama de gerimu. Abóbora. Comprei assim. Ó. Era emendado aqui. Só que ele cortou. Mas, é a dois... É a dois reais. Três por cinco. Então, eu comprei pra mim e pra amanhã. E foi essa aí as compras. Bem menos do que da outra vez. Porque a outra vez eu peguei mais coisa. Mas, eu vou mostrar o armário pra vocês que ainda tem muita coisa também. Então, eu gosto de fazer as compras sempre pra sobrar, sabe? Pra não ter que tá fazendo nas carreiras. Assim, né? Fazer rápido. Porque já não tem as coisas. Eu gosto de fazer no meu tempo, né? Então, assim, pra sobrar mesmo. Porque, às vezes, você não pode ir naquele dia. Aí, fica pro outro dia e tal. E pra não tá comprando de pouco, sabe? Então, tá aí. Nossas compras. Que nunca faltem, né? Que o Senhor continue nos abençoando. E abençoando a todos. Principalmente vocês que sempre assistem aqui. Né? Que Deus continue mandando o pão. Né? Nosso pão de cada dia. E, se caso, né? Alguém não tiver, estiver passando por necessidade. Então, creia que o Senhor, Ele dará. Tá bom? Condições. E é isso. Que Ele possa abençoar a vida de cada um de nós. E tá aí nossas compras. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as coisas que tem no armário. Vocês viram que eu não comprei fubá, né? Porque, ó. Tem tanto de fubá aqui ainda. Aí, tem o café. Tem feijão. Tem o arroz. Ó. Bolsa de biscoito que as meninas deixaram aqui. Aí, tem açúcar. Tem restante de bolacha. Tem restante de leite em pó. Lá, ó. Lá em cima tem garrafa de óleo. Algumas coisas abertas. Tem margarina. Tem colorau. Né? Ali dentro tem algumas coisas também abertas, ó. Então, assim. Foi mais só pra repor. Mesmo porque também eu não gosto de ir faltando tudo, né? Então, agora é só organizar. Tchau. 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 ouringa. Para Dorian. Ele estava precisando de um cinto dele. Estava pela misericórdia. Ele só tinha um. Aí eu comprei outro. Esse cinto. Esse vestidinho aqui para Alice, eu achei ele bem bonitinho, ó. Ele é cinza, tá vendo? É porque na imagem fica ruim Por conta da claridade Mas aí eu gostei Comprei esse pra ela ficar usando assim no dia a dia E pra Ingrid Eu só não comprei nada pra mim, né? Pra Ingrid eu gostei Eu comprei esse casaco aqui, ó Ele é bem quentinho e aqui tá muito frio Aí eu comprei pra ela Esse casaco E por último Duas sandálias também pra elas Uma pra Ingrid, ó Achei bem bonitinha Aí comprei essa pra Ingrid E Essa aqui de borboletinha pra Alice Tá vendo? Ó, bonitinha Aí comprei Essas foram as comprinhas, né? Sempre que a gente vai assim, a gente compra Passa nas lojinhas e compra alguma coisa E essas foram as comprinhas De hoje pras meninas E o cinto pra Dorinha Tá bom? Aí agora eu vou dar continuidade Vou guardar os produtos de limpeza Que eu ainda não guardei E só Acho que só Só guardar os produtos de limpeza E vou tomar um café Porque o meu estômago já tá doendo Porque já é 10 horas da manhã 10 e pouca E eu não comi nada Nada Nada, nada, sabe? Aí daí eu vou tomar um café E fazer alguma coisinha ali Pra gente almoçar E depois de almoço Aí sim eu vou organizar a casa, né? Como é de costume Aquela rotina Que vocês já sabem Que vocês já conhecem, né? Então é isso, meu povo Pessoal, agora é 11 e meia da manhã Ela faz mensal E eu faço por quiser Aí parei Um pouquinho Tomei um café Porque eu tava com uma fome Aí tomei café E vou já fazer ali Alguma coisinha Pra gente comer Agora De meio dia, né? O que eu ia falar mais com vocês? Ah Tem algumas pessoas Que sempre perguntam Às vezes aqui Às vezes lá no Instagram Se eu quero mudar alguma coisa Se eu quero comprar Mais algum móvel pra casa Eu recebi essa mensagem No Instagram Essa semana E eu até respondi lá Por agora, não Por agora Eu não quero comprar mais coisa Assim aqui pra casa, não, sabe? Essa semana A gente vai fazer o piso ali Da frente Do terraço da frente Tá bem feio E daí os donos Daqui eles deram O cimento, né? Pra fazer O material pra fazer Aí a gente vai fazer Provavelmente amanhã Mas assim Móveis aqui pra casa, não Quem me segue Quem me acompanha aqui Há mais tempo, sabe Que do ano passado pra cá Eu mudei praticamente tudo Na cozinha mesmo Só ficou a geladeira Porque graças a Deus A gente mudou mesa Trocou esse armário Que não era esse Aí trocou outro armário Comprei outro, né? Que é esse pequeno O fogão a gente trocou também Então só ficou a geladeira Porque ela tá funcionando direitinho, né? Então assim Graças a Deus A gente trocou os móveis Que a gente queria Porque como eu falei aqui Uma vez já Os móveis eram antigos Bem antigos Desde quando a gente casou, né? E com o tempo Vai acabando Aí também troquei O sofá Graças a Deus Quem me acompanha Sabe que a gente não tinha O sofá Era antigo também Então a gente trocou E também O painel eu ganhei De uma seguidora lá do Instagram Que ela é dos Estados Unidos E daí Tá com dois anos Que ela me deu o painel do presente Ela queria comprar Mas ela não conseguia comprar Por morar lá e tal Pra enviar Então O que é que ela fez? Me mandou o valor E eu comprei Gente, foi assim O valor exato Sabe? Do painel Então Aí agora Eu só passei ali Porque ele já tava Ficando velhinho Dois anos já Aí eu passei ali Envelopei Uma partezinha dele Mas é isso Porque a sala tava Tudo muito branca Mas o painel eu ganhei Aí recentemente Também comprei colchão Pra cama das meninas Comprei Cômoda Penteadeira A gente trocou Os nossos móveis E por agora A gente não quer Mexer assim Comprar as coisas Pra de casa agora não Grande não Móveis não Eu quero comprar Coisa pequena Tipo Eletrodoméstico Minhas panelas Que eu quero comprar E Algumas coisas assim Pequenas Sabe? Mas não Agora Eu tô me dedicando A comprar as coisas Pras meninas Sabe? E Porque eu tenho duas Então Precisa de roupa Calçado Essas coisas assim Então As coisas da penteadeira De Ingrid Que ela Sempre quis uma penteadeira E eu comprei Tá com Um ano e pouco Que eu comprei a penteadeira E daí Agora Eu quero comprar As coisinhas Ela já tá ficando Mocinha Então eu quero Comprar Organizar o quartinho Dela Mas Não A gente não quer Não pretende Comprar móveis Agora Aqui pra casa Até pelo que a gente Eu sou muito grata A gente vai fazer A gente vai fazer Nossas compras Compramos O que a gente Tem vontade De comer E Tá tudo bem Como vocês Vê aqui A gente não come Muita besteira Assim Compra Muitas coisinhas Para as meninas Porque Essas compras Que eu fiz O lanche dela Não dura Então assim A gente sempre Toda semana A gente compra Lanche Toda semana Toda semana Mas assim A gente come Saudável A gente não come Muita coisa Dilatada Eu sou muito De fazer A comida Sabe Para comer Até por morar Mesmo em sítio A gente não pede Marmita Aqui tem Churrascaria E tal Mas a gente não tem O hábito De pegar Comer Marmita A gente É mais De comprar De fazer A comida Sabe Então é isso Sabe E tipo assim Aqui em casa Tudo que a gente vai fazer É planejado Sabe Eu não faço As coisas sem combinar Com ele Nem ele faz Sem combinar comigo E no final Dá tudo certo Graças a Deus Mas aí é isso Agora Só tirando algumas dúvidas Mesmo Então a gente não vai Comprar móveis Nem tão cedo Para ir para casa Até porque também Eu não vejo necessidade Então não vai não E também a gente tem Outras prioridades E eu já vou aproveitar Para mostrar para vocês Como que ficou aqui A organização dessa parte Que é as partes de De compras Então ficou assim Aí essa parte de baixo Açúcar Ali feijão Arroz Café Macarrão Aqui tem leite condensado E creme de leite Aí lá atrás Fubá Que tem o molho pronto Ali em cima Ficou leite Aí bolacha Essa parte aqui Toda de bolacha E duas As farinhas de trigo E ali as coisinhas Olha essas coisas Então ó Tá assim Graças a Deus Tá organizado Porque eu sou mais Fazer as compras Do que organizar Aí para cá Ficou lanche Tipo biscoito Lá atrás De fruto De café Aí As margarinas Você sempre pergunta Por que eu não coloco Na geladeira Porque eu não gosto Ela fica dura E aqui Ela não é tão quente Tá Então elas não derretem Então por isso Que eu deixo ali Não coloco na geladeira Não Porque eu acho Que a receita Não fica boa Quando coloca Mas enfim Cada um é cada um Aí organizei Guardei as coisas De geladeira também Aí ainda tem umas Coisinhas aqui Ó Para guardar Ó Aí aqui eu também Vou guardar E tá tudo certo E por aqui Tá esse solzão Viu Aqui É O ano passado Eu lembro que Por essa época O ano passado Tava É Chovendo bastante Mas esse ano Parou de chover Cedo Aí ó Tá assim ó Aí as galinhas Estão ali ó Soltas Ó A gente já soltou elas Porque eu não vou sair Aí a gente aproveita Para soltar elas Ficando andando por aqui Sabe Ó Aí Mas tá assim ó Um solzão Na parte da manhã Amanhece lindo 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 De sol Um sol lindo Aí na parte da tarde Muitas vezes dá uma chuviscadinha Mas coisa pouca Sabe Mínima mesmo Aí depois volta A fazer sol de novo Aí por aqui tá assim Solzão Pessoal Depois Que eu comi alguma coisa Porque almoço eu não fiz Eu fui deitar Aí levantei Agora Aí já vim dar uma organizada Aqui na cozinha Ó Tá tudo limpinho Agora Organizei Lavei os pratos Sequei Guardei Organizei ali a pia Aí agora eu vou molhar as plantas Porque já é quase 4 horas da tarde E ali já deu sombra nas plantas Né? Aí eu vou aproveitar para molhar já Pessoal E por aqui eu já estou novamente molhando as plantas Por aqui agora vocês verão muito É isso aqui ó Eu molhando as plantas Porque o tempo por aqui já tá bem seco Sabe? Fica nublado Mas nada de chuva Só fica nublado mesmo Aí pra cá ó Tem uma areia Porque amanhã a gente vai mexer no piso da varanda Aqui vai fazer Então eu já coloco a areia aqui Ó E é isso Aí Quando vocês verem ver esse vídeo Provavelmente a gente já vai ter feito o piso Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí ele solta muita folha, muita folhinha, muita flor que vai secando e não para limpo, né? Aí as galinhas ajudam. Aí já viu. Mas vira e mexe, eu gosto de dar uma... De dar uma molhada aqui, uma varrida aqui, uma varrida aqui, pra ficar tudo limpinho, sabe? A frente de casa é tão bom, você tá com a frente de casa limpa. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? Aí eu tô molhando por aqui, daqui a pouco eu vou entrar ali pra casa. Provavelmente amanhã de manhã eu vá na rua, porque a gente comprou o cimento. Na verdade os donos daqui, né? Eles compraram o cimento pra fazer o piso ali da varanda, que tá bem feio. Aí daí, quando for amanhã, é que a gente vai buscar. Porque eu fui hoje e não tinha. Aí eu comprei e paguei assim no Pix, né? Aí chegou hoje. Aí fui hoje pegar, mas não tinha. Quando eu vim dar as compras, eu já passei lá. Mas como não tinha aí amanhã, tava pra chegar. Aí a menina já me confirmou que chegou. Aí quando for amanhã de manhã, provavelmente eu vou. Porque hoje eu não tô com cabeça pra sair, sabe? Como eu já saí hoje. Aí pra me sair hoje não dá não, de novo. Mas aí amanhã de manhã, provavelmente eu dei um pulinho lá pra pegar. Aí se eu for, se for eu que for, Aí eu gravo aqui pra vocês, né? O nosso dia de amanhã também. A gente fazer ali o piso. Aí eu mostro um pouquinho pra vocês do dia de amanhã. Pessoal, já tô por aqui fazendo janta. Aí tô fazendo macarrão. Porque a Ingrid pediu, como ela não tá... Chegou ruimzinha da escola hoje, né? Não tá muito bem. Aí eu resolvi fazer. Aí a gente nem vai descer pra igreja não. Por causa disso. Aí eu tô fazendo janta pra ela jantar logo. Aí ela falou que tava com fome. Queria comer o macarrão. Aí eu tô fazendo. Aí... Coloquei o macarrão pra cozinhar. E aqui... Tô fazendo carne moída. É pra colocar no macarrão. Ó. Aí tô fazendo. Já daqui a pouco... É... Tá pronto. Aí eu vou fazer o quê? Eu sempre faço assim. Eu vou escorrer esse macarrão. No escorredor. E depois... Eu vou colocar ele ali dentro. Juntamente com a carne moída. Aí vou colocar... É... O queijo. E depois eu coloco o queijo ralado. Aí fica uma delícia. Viu? Aqui... Eu já fiz outras vezes. E... As meninas gostam muito. Aí eu tô deixando só terminar de cozinhar aqui o macarrão. Pra poder... É... Fazer isso. Aí o café eu já fiz. Já tem café na garrafa. E a gente vai... É... E eu vou fazer o cuscuz de Dorian. Porque Dorian não come sem cuscuz, né? Então eu vou fazer o cuscuz dele. Aqui eu já molhei a massa do cuscuz. Eu deixo descansar por alguns minutos. Aí já tá aqui descansando. Já coloquei o sal. Depois é só mexer e colocar na cuscuzera. Pra cozinhar. E vou só cobrir e deixar aqui por uns... Dez minutinhos. Eu já coloquei aqui o cuscuz no fogo. Já está aqui, ó. No fogo. Daqui a pouco está pronto. A carne moída ainda está ali no fogo. E... É... O macarrão já está ali, ó. Já tirei. Já escorri. Tá ali. Também lavei os pratos que eu fui sujando pra fazer. As coisas eu já lavei. Tá ali. Aí... Porque eu não gosto, não. É uma coisa que eu não gosto. É de estar com a pia suja. Um monte de prato sujo fazendo comida. Não consigo. Aí eu já aproveitei pra ir fazendo isso. E é bom porque quando a gente for jantar, já não tem prato sujo. Tipo assim, as panelas que vai fazendo as comidas, né? Eu não gosto. Aí eu triturei as verduras aqui, ó. E sempre me perguntam... É... Onde foi que eu comprei? Se tem link? E não, gente. Eu não tenho link porque eu comprei aqui na minha cidade. Quando eu comprei ela estava com dois meses. Então, tá aí com três anos que eu tenho. E ele é amolado. Super bom, sabe? Eu gosto bastante. É... Da... A laminazinha dele. Eu sei que tem outras meninas falando que não gostou da lâmina e tal. Essa aqui, gente, é bem amolada. Bem amolada mesmo. Aí eu gostei muito. Aí eu trituro e deixo aqui. Se eu não usar, eu coloco na geladeira. E é isso. Aí agora eu tô aqui só terminando de fazer jantar também. Porque daqui a pouco eu quero descansar, gente. Hoje eu não consegui descansar à tarde. Não consegui deitar. Assim, deitei. Mas fui editar o vídeo. Então é uma coisa não ter deitado, né? Porque a mente ali tava trabalhando e tal. Porque a gente demorou muito pra editar o vídeo. Mas... Consegui editar. Daqui a pouco eu vou fazer a capa e soltar aí pra vocês. Porque já é seis horas da noite. Eu solto de dezenove horas, né? Enquanto isso. Enquanto eu faço. As comidas aqui já vão ficando prontas. Pessoal, aqui eu já coloquei um pouquinho de creme de leite. Bem pouco. Porque eu não quero tirar o gosto da carne moída. Aí coloquei creme de leite. Coloquei o macarrão. E agora o que eu vou fazer? Vou deixar dar uma esquentada novamente. E vou colocar aqui queijo em cima. Forrado e queijo. E... Queijo mussarela, né? E depois eu vou colocar também o queijo ralado. E vai estar pronto, ó. Nosso macarrão. Já coloquei aqui, ó. É... O queijo. Ó, como tá ficando uma delícia. Aí agora eu vou vir com... O queijo ralado aqui por cima. Faz toda a diferença. Pra mim faz toda a diferença o queijo ralado. Aí agora eu vou tampar. E depois eu mostro pra vocês o resultado. Como que vai ficar. E aqui o cuscuz também, ó. Já ficou pronto. Já cozinhou. Aí eu só vou desligar agora. Vou deixar mais um minutinho. Mas ele já tá pronto. É só porque eu gosto de deixar mais um minutinho. Porque às vezes fica algum lugarzinho sem... Sem estar totalmente cozinhado, né? Aí... Mas já tá quase pronto. Aí daqui a pouco eu desligo os dois. E aí a gente já vai tomar o nosso café. Ó que delícia que tá ficando. Olha isso aqui. O queijo derreteu completamente. E ficou assim, ó. O nosso macarrão. Aí agora eu vou só desligar. Pronto. Desliguei. E agora também eu vou desligar aqui, ó. O cuscuz. E vamos aguardar esfriar um pouquinho. Pra gente poder tomar o nosso café. E arrumar toda a cozinha. Enfim, descansar, né? Pessoal, por aqui acabei de organizar a cozinha. Acabamos, né? De organizar a cozinha. Tá toda limpinha. É assim que vai dormir. Pra agilizar o dia de amanhã, né? Amanhã ser um dia mais tranquilo. Então, por aqui, ó. Pia limpa. Tudo organizadinho por aqui. E eu já vou finalizar esse vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Que Deus abençoe poderosamente a vida, a família, os sonhos, projetos de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E... Gaste. Gaste.